Bom dia a todos, bom dia a todos, internautas da São Felipe News. Hoje tivemos o prazer de abrir a nossa primeira turma de formação, todos pela escola, financiado pelo FNDE. A gente teve a oportunidade de agradecer aos 80 cursistas, profissionais do quadro da educação e também aberto a outros profissionais da comunidade que iriam participar. E assim, capacitação, formação é necessário. Conhecimento sempre é bem-vindo. E essa é uma oportunidade que eu peço que todos agarrem com afinco e com a sua idade, que se comprometam com essa formação, tanto para o aprimoramento dos seus conhecimentos dentro da prática, dentro da escola, e como vocês possam levar depois para conhecimento em outras áreas também. E como a educação é uma esfera ampla, a gente precisa realmente se aperfeiçoar. E essa formação pela escola, ele vem tanto da gestão pedagógica, parte financeira, toda a diretriz que abrange a educação, os cursistas vão ter essa oportunidade. O curso, ele tem nove módulos e a gente tem a oportunidade de, ao final desse curso, fazer uma chancela com a instituição nível superior, que venha apreciar essa grade do custoso pela escola e está fazendo, e está concluindo, fazendo a chancela, e a gente tem uma pós-graduação para esses cursistas. Temos a instituição em PEC aqui no município, que a gente vai tentar que ele faça apreciação do que foi dado e está dando oportunidade a esses profissionais que estão aqui hoje. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da São Felipe News. A gente quer, assim, agradecer a participação de todos e dizer da importância que o programa tem. Na verdade, o programa, ele é uma formação em AD, aí já chama formação pela escola, e é uma formação onde os cursistas, que são as pessoas que são inscritas no programa, vai ter acesso e conhecimento de todos os programas que o governo federal disponibiliza para o município através do FNDE. Com isso, a Secretaria Municipal de Educação, através da senhora secretária, Maria da Glória, ela disponibilizou um funcionário do município, concursado, que no caso sou eu, para ser representante do programa no município. E com isso, a gente disponibilizou para que toda a população se inscrevesse, principalmente os funcionários da escola, os professores, servidores em geral, e a população de diversos segmentos. É tanto que hoje, nessas turmas que a gente tem, a gente já tem pessoas ligadas a igrejas evangélicas, a estudantes de curso de pós-graduação, estudantes de graduação do município, que também se inscreveram para realizar esse curso. É um curso muito bom. Agora, a gente espera que os cursistas tenham responsabilidade, assiduidade, compromisso para a resolução dos seus problemas, que é tudo via online. Então, o cursista, a partir do momento em que ele tem esse compromisso, essa assiduidade, ele vai conseguir acessar a plataforma, ele vai ler os módulos, ele vai responder as atividades, ele vai fazer suas avaliações, e cada módulo é composto de cinco avaliações, de cinco unidades, desculpe, e essas cinco unidades vai finalizar um curso com uma produção textual, para cada módulo. E, assim sendo, a gente vai completar nove módulos. Após completarmos nove módulos, haverá uma possibilidade da gente sanchelar, com o Instituto de Pós-Graduação do município, uma pós para esses alunos. Ressaltando que só tem direito a certificado de pós, aquele aluno que já é graduado, que já tem diploma, aí ele pode obter esse certificado de pós-graduação. Então, assim, a gente fica feliz com a participação de hoje e dizer para as pessoas, procure a secretaria, a secretaria está lá e haverá inscrições para próximas turmas. No momento, a gente está com duas, mas já tem em torno de uma já pré-pronta para o próximo módulo, e agora a gente é só esperar e aguardar o sucesso dos nossos cursistas. Odal, a importância que esse curso trouxe aqui para o nosso município? A importância é que cada cidadão são-felipense tenha a oportunidade de conhecer como funciona a educação do seu município e quais são os programas que o município recebe através do governo federal. Então, se o governo federal disponibiliza um programa para o município, esse programa, de fato, recebe recursos e de que forma é que são gastos, de que forma é que são prestados contas. Todo mundo, através da realização desse curso, vai ter conhecimento e informação de como é que funcionam os programas que são aplicados no município através do FNDE. E o mais importante de tudo isso é que dentro de uma nova roupagem da educação no Brasil, que é a educação à distância, onde o aluno faz tudo em casa, no seu horário de tempo, à noite, ele tem a oportunidade. Então, é a EAD já funcionando em São Felipe, deixando os cursistas já internalizados dentro desse novo processo de educação que o país adotou, que é a educação à distância. Muito obrigada pela sua participação. Márcia, repórter por um dia da São Felipe News. Estamos aqui com a coordenadora Celina, uma pessoa maravilhosa, tem um prazer de conhecer. E ela vai falar um pouco sobre esse curso que está se expandindo aqui na nossa cidade. E assim, eu fico feliz. E bom dia, minha coordenadora. Muito obrigada pela sua presença também. E o que é que você tem a falar sobre o nosso curso, que se inicia hoje, graças a Deus? Bom dia, minha colega Márcia. Bom dia, São Felipe News. É um inicio prazer estar participando desse curso, a formação pela escola. É de grande relevância para o nosso município, para nós, coordenadores e gestores escolares. E quero agradecer a secretária de educação, Maria da Glória, pela oportunidade. E saber que é muito importante a gente estar participando desse curso, dessa formação. Hoje, né, 11 de maio, abertura do programa, da formação. Então, é uma oportunidade que nós temos, né, de nos aperfeiçoar, nosso conhecimento, que conhecimento sempre é bom, termos sempre mais. Então, é de suma importância para todos nós, estarmos sempre presentes, uma boa frequência. E que vamos aprender mais, como gerir, conhecer, né, sobre a merenda escolar, os programas. Então, é de grande relevância para nós. É um momento e parabenizar a colega Márcia, né, que falou anteriormente, né, que Deus lhe dê muita paz, muita saúde, felicidade, né, e força para criar o seu filhinho. E aproveitar também o momento e desejar a felicidade das mães. A todas as mães são felipenses, mães que são pais e mães, né, diante da nossa nova conjuntura familiar. E assim, que aproveite o seu dia de amanhã, né, para descansar um pouco, curtir os seus filhos. E assim, que não seja só um dia capitalista, como o dia da manhã, que seja todo, né, todo ano. Um abraço. E obrigada, São Felipe Nils. Fechando aqui a fala da nossa coordenadora, eu quero agradecer a todos mais uma vez pela presença. E dizer assim, que hoje, sendo o meu aniversário, amanhã, dia das mães, que todas as mães sintam-se abraçadas por todos nós da educação. Muito obrigada. Obrigada, minha amiga. Obrigada, Léo. Para todas as mamães, um feliz dia das mães, hoje, amanhã e sempre. E para você, minha amiga, um feliz aniversário, muita paz, saúde. Continue assim, sendo essa pessoa maravilhosa, maravilhosa, sorridente e muito amada. Um feliz aniversário. Obrigada. Tchim, tchim. Tchim, tchim.